Fala galerinha do YouTube, e aí tudo bem com vocês? Pois é né galera, e aí o que vocês estão achando aí da movimentação do mercado no dia de hoje? Hoje o mercado está aí nesse momento com 1 trilhão 902 bilhões, aumentou já 2 bilhões de dólares aí né, na verdade nas últimas duas horas né Se formos levar em consideração os últimos dois dias pulamos de 1 trilhão 700 e pouco ali para 1 trilhão 904 Então é muito importante nós acompanharmos esse movimento, vemos que Shiba Inu aí nesse momento está sendo cotada 0.402457 Apresentando uma alta de 10% aí nas últimas 24 horas, mas o que eu tenho para falar para vocês aqui gente É um fato aí que vem ocorrendo em Shiba Inu, que ocorreu em Shiba Inu, que na verdade não me preocupa né Porque nesse caso eu não estou perdendo dinheiro nessa situação aí, quem perdeu dinheiro, digamos assim Realmente tem o direito de decidir continuar ou não continuar no projeto, mas são números realmente bem consideráveis E essas pessoas não representam, digamos assim, aqueles grandes investidores, é mais um investidor ali pequeno Aquele investidor que não tem muito dinheiro, que já não está acreditando no projeto Shiba Inu Por não ter a paciência ou condições né, para guardar essa valorização e estarem precisando desse dinheiro que estava parado em Shiba Inu Olha só, no dia 15 de março gente, tínhamos ali 1.199.000 holders Já no dia 16 estávamos ali com 1.166, tá? Aí o que acontece no dia 16? Do dia 16 para o dia 17 fomos de 1.166 para 1.163 E se levarmos em consideração hoje fomos para 1.160 Perdemos aí 30.000 holders de Shiba Inu Ó, do dia 15 para hoje né, dia 18 Então a situação em relação aos holders, pequenos holders aí, diminuiu bastante né Você vê aí que as pessoas estão saindo, pulando do barco até antes do movimento correto Às vezes eu tento trazer para vocês aqui né, igual eu trouxe para vocês aqui falando ó As valias estão paradas e como o Shiba Inu já está aí no poço né, ela vai dar uma subidinha né Eu estava esperando o Shiba bater no 19, mas não bater no 19 eu ia poder fazer a entrada Mas aí o que aconteceu? Isso aqui é o gráfico diário né, Shiba estava aqui ó Se você for pegar 15, ó, dia 16 Shiba estava ali na casa dos 21 e pulou hoje para a casa dos 24,67 Aí o que acontece? Essa galerinha aqui que estava parada, que tinham feito bastante compras ali de Shiba Inu né Que são os grandes holders, lucraram e o pessoal costuma chamar de sardinha né Shiba Inu aí hoje o pessoal costuma chamar de sardinha Sardinha saíram né, perdendo, não conseguiram pegar esse lucro aí de 10% Aí o que que acontece? Hoje, você está vendo em Shiba Inu fazer uma alta né Ó, você está vendo ela vir aqui fazendo um pico né, batendo 24,67 Ó, ela já está em uma forte resistência né Então a tendência agora é ela cair Aí o que que acontece? É, a sardinha, os pequenos investidores, pequenos investidores Não tem o costume de observar os dados para saber o que que vai acontecer Aí você já começa a observar aqui ó Venda de 20 milhões, venda de 11 milhões, 308 mil, 278 mil, 246 mil Aí esse gráfico aqui né, você vai vir agora ver ele retraindo um pouco né Você vai vir acompanhando a retração de Shiba Inu Então devido a não observar esses fatores aqui que estão ocorrendo Tá, de não ter o costume de olhar o gráfico Não ter o costume de vir aqui acompanhar as maiores carteiras Ethereum É, você percebe que essas carteiras aqui estão aumentando E as pessoas não estão observando isso, estão abandonando o projeto antes do tempo Aí você já tem aí Shiba Inu, na verdade ó Já vindo aqui fazer a curva né, fazendo a curva de acumulação né Ela já está acumulando para pegar o próximo momento de valorização Olha aqui ó, vocês estão vendo? Se vocês analisarem bem gente ó, é como se isso aqui fosse um U O U não tem a lateral esquerda, a parte de baixo e depois ele faz a lateral direita Primeira perna, segunda perna e a, digamos ali, você tem o piso né Como se fosse um quarto, parede esquerda, parede direita e o piso Ela está aqui no piso E o que acontece? Ela está começando a se movimentar para poder acompanhar ali uma possível recuperação do mercado de criptomoedas E subir, aí é essa galera aqui que saiu né, que são os holders né, de Shiba Inu Que deixaram o projeto ó Vamos pegar aqui dos últimos três meses aqui, vocês estão vendo aqui ó Ó, essa galerinha que saiu aqui Não vai conseguir pegar essa super valorização que pode vir por aí Esse mesmo panorama aqui, nessa situação que está acontecendo hoje Aconteceu no passado ali também tá Você tem ali ó, janeiro também tá, dia 28 de janeiro Você vê aqui que diminuiu a quantidade de holders Tá, e você vai tendo ali nos últimos três meses Hoje ali talvez a maior diminuição de holders ali Nesse pequeno período ali, o prazo de menos de uma semana Tá, nos últimos sete dias com certeza foi a maior debandada Tá, do último mês também E dos últimos três meses também Então acontece o seguinte O pessoal conseguiu se segurar desde a última alta né Desde quando Shiba Inu fez a correção aqui O pessoal vinha no projeto segurando, 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 segurando Mas chegou no momento aqui né, que falaram Não, não dá mais pra mim Talvez por acreditar que Shiba Inu possa novamente vir fazer aqui Mais um fundo, vindo buscar valores bem abaixo do que está hoje E abandonam aí o projeto Então o que que acontece Pequenos investidores abandonaram o projeto Tá, na maioria desses 30 mil aí E os grandes aqui, que são essas baleias, carteiras Ethereum Tá, continuam em Shiba Inu Ah Renan, como você sabe isso? Porque se você vir aqui no Air States Você tem aqui a informação de que Shiba Inu ainda tem 14% Tá, já estivemos, já estivemos ali em momentos com 12% Mas mantemos aqui ó 1 bilhão, 1 bilhão, 258 milhões, 485 mil, 796 dólares investidos aqui Esse número aqui não diminuiu Ele se manteve Então é isso aqui que me faz observar que esses grandes investidores continuam E aquele negócio né, Shiba Inu é muito visada por grandes investidores com muita grana Justamente por esse movimento de cai hoje 10%, amanhã sobe 10%, entendeu? E eles vão ganhando em todas essas altas aí Então é isso galera, perdemos 30 mil, digamos, holders nos últimos dias E vamos ver o que vai dar aí no futuro né Porque creio eu que isso aí não vai afetar Tá bom, projeto Shiba Inu Porque quem segura essa carteira aqui, infelizmente ou felizmente São as baleias Elas detêm aí a maior parte da carteira Shiba Inu E os pequenos investidores que ficam aí né Que também são, digamos assim, uma boa parte Eles pretendem segurar a Shiba Inu Para ela poder apresentar o resultado esperado Beleza? Então galera, mais uma atualização sobre Shiba Inu aí Estudem bastante os números galera Para não sair na hora errada E também não entrar na hora errada, tá bom? Assim vocês diminuem o seu risco né Diminuem as suas perdas E a gente vai caminhando aí Tentando fazer algum trocadinho Forte abraço a vocês E até o próximo vídeo